Dum-dum-dum, mexe-mex-mex, dum-dum-dum, mexe-mex-mex, agora vira até o fim. Minha alegria está aqui perto de mim, o carroção chegou e é assim. Dum-dum-dum, mexe-mex-mex, dum-dum, mexe-mex, agora vira até o fim. Minha alegria está aqui perto de mim, o carroção chegou e é assim. Oh, 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 oh. Oh-oh-oh-oh... Oh-oh-oh-oh-oh... Oh-oh-oh-oh-oh... O carro do céu é assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL